Oi gente, meu nome é Larissa Pimenta e hoje eu vou ensinar uma técnica que eu aprendi com o poliglota que vai te ajudar a guardar um novo idioma de um jeito muito mais fácil. E como é essa técnica? Você vai precisar de vários papelinhos coloridos, assim, você vai fazer vários post-its e escrever as palavras que você tá aprendendo. Por exemplo, vamos supor que esse daqui significa quadro, então eu venho aqui e colo no quadro branco. Vou escrever o quadro branco, tá gente? E aí toda vez que eu passar por ele, eu vou ler a palavra, visualizar o objeto e memorizar. E isso tá me ajudando muito, gente, tá sendo muito útil. Outra coisa importante é que você não pode usar folha branca com lápis preto e caneta preta. Eu vou mostrar como que eu fiz e como que eu faço agora. Então, gente, pra começar a fazer, eu vou usar esse dicionário aqui, porque ele é ilustrado e é muito mais fácil pra eu poder achar as coisas. E também porque eu prefiro, né, do que eu usar o pleco agora, assim, né, pra poder fazer isso. Porque às vezes precisa de inspiração, então uma coisa com gravura, eu acho que aumenta a nossa inspiração. Eu tô com um listinho aqui, que é listinho só de papel, que eu comprei, e acredite, vocês vão precisar muito de um deles. Uma tesoura, canetinhas e folhas coloridas. Olha, tem várias cores aqui. Eu separei aqui as cores que eu vou usar, que é o azul, o rosa, o amarelo e o verde. E eu fiz dois grupos, assim, ó, esse daqui vai ser de quadradinhos maiores e esse daqui de quadradinhos menores, para os objetos pequenos. Pronto, olha, agora tem vários papeizinhos, pra gente poder fazer. Aqui tem sala e escritório, é claro que eu não vou fazer tudo, porque senão vai ser muito post-it, e aí vai ser a peça de nenhum dos post-it aqui em casa, né. Mas alguns, os principais, eu vou colocar. As outras coisas eu vou anotar num caderno e eu vou guardar na cabeça. Deixa eu ver qual canetinha que eu vou escolher. Eu vou escolher a canetinha azul. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui em cima o ideograma, embaixo o pin e aqui o classificador. Esse post-it é pra te ajudar a guardar visualmente, então não escreve frases, traduções, não dá exemplos, nem nada disso, porque esse daqui é só pra te ajudar a guardar essa palavra. É uma coisa visual, não enche ele de coisa, não torre de coisa, senão depois você nem vai lembrar dele. Você coloca ela no instante e toda vez que você passar por ela, você vai ler. Aqui embaixo tem um classificador, caso na hora você queira tentar fazer uma frase, mas não coloca a frase no papel. Pra olhar o classificador, aí eu tenho que ver no pleco, porque esse dicionário ali não tem, tá? O classificador. Então você vem aqui e olha. E também aqui tem exemplos de frases. Mas você não vai escrever frases no negócio, é só pra... Só tô mostrando pra vocês hoje. Se você é estudante chinês, o pleco é a coisa que você mais vai usar. Os post-its e letras têm que ser coloridos e sem muita informação escrita pra te ajudar na memorização e visualização. As cores e maneiras diferentes de aprender despertam interesse por ser algo fora de padrão e incomum no dia a dia. E é isso que ajuda a sua mente e o seu cérebro a guardar aquela informação. Eu estou usando essa técnica e está me ajudando muito, gente. Eu guardei muito mais rápido. Tem várias coisas de artesanato aqui também. Tá vendo? Vários outros acessórios. Eu tenho uma caixinha ali cheia de coisas de artesanato e eu vou colar esses itens, esses nomes lá. Eu vou fazer um pedacinho bem menor pra poder colar na tesoura aqui, ó. Como o espaço é bem pequenininho, eu coloquei o classificador aqui do lado, aqui, ó. E a pronúncia de caneta, porque se fosse canetinha ia ficar muito embolado. Eu já quero colar agora. Esquecinho, deixa eu ver. Essa daqui é a frente. O outro é a véssina, que eu sei que colocar na menor. Aqui, ó. Tá aqui a minha tesoura. Já escrita com o chinês e com o papelzinho. Toda vez que eu pegar ela, eu vou olhar, vou ler e vou lembrar. Agora eu vou fazer nas outras coisas também. Eu tenho mais papelzinho desse aqui, gente. Que eu tinha feito. Enquanto eu tô gravando, tem alguém aqui pegando os pinguinhos de papel, ó, pra poder brincar. Né, Salem? Salem! Caiu! Olha isso. Vê se eu dou conta. Música 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 E é isso, gente. Nossa dica de hoje. Ela tá sendo muito útil pra mim e eu espero que também seja pra vocês. E eu queria lembrar que pras crianças que estão aprendendo a ler e escrever, isso ajuda demais. Principalmente porque ela vai estar visualizando o objeto. Então, é muito melhor pra ela aprender. E se você gostou, não deixe de se inscrever aqui embaixo, que é que é gostei. E se ativar as notificações. Um beijo, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!